Queria descobrir em 24 horas tudo o que você adora Tudo o que te faz sorrir e no fim de semana Tudo o que você mais ama e no prazo de um mês Tudo o que você já fez é tanta coisa que eu não sei Não sei se eu saberia chegar até o final do dia sem você Não sei se eu saberia chegar até o final do dia sem você E até saber de cor, no fim deste semestre O que mais te apetece, o que te cai melhor Enfim eu saberia, 365 noites bastariam Pra me explicar porque, como isso foi acontecer Não sei se eu saberia chegar até o final do dia sem você Não sei se eu saberia chegar até o final do dia sem você Não sei se eu saberia chegar até o final do dia sem você Não sei se eu saberia chegar até o final do dia sem você Não sei se eu saberia chegar até o final do dia sem você Queria descobrir em 24 horas tudo o que você adora Tudo o que te faz sorrir e num fim de semana Tudo o que você mais ama e no prazo de um mês Tudo o que você mais ama e no prazo de um mês Tudo o que você já fez é tanta coisa que eu não sei Não sei se eu saberia chegar até o final do dia sem você Não sei se eu saberia chegar até o final do dia sem você Não sei se eu saberia chegar até o final do dia sem você Porque em tão pouco tempo faz tanto tempo que eu te queria Não sei se eu saberia chegar até o final do dia sem você Não sei se eu saberia chegar até o final do dia sem você